Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mano, estamos trazendo hoje um especialzão que eu estou muito ansioso para escutar porque é uma nova team da galera aí. Pior geração. Sim, a gente fez o react do trailer, então já sabemos quem está nessa nova team, já sabemos quem está nesse som especial, quais são os personagens, quem vai cantar quem e também a gente recebeu todo o material antecipado. Então a gente está reagindo tudo antes, para assim que lançar os sons, depois de 30 minutinhos a gente já lançar o react, entendeu? Então a gente vai escutar esse som aqui, que é o mais hypado que eu estou, de todos, né? Além desse especial, vai ter um som de cada personagem. Drop o agente do caos. Chapana? Vai ter um som de cada personagem, né? Cada um vai representar quem vai cantar aqui, num som solo. Então sem enrolação, vamos conferir essa parada aqui. Bora, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e taca tudo aí. Escute todas as músicas do Drop Agente do Caos. Link na descrição. Todas as músicas. Hum, é o beat que estava no trailer. Caraca, o Under representou. Edição, várias. Caraca. Caraca. Caos. Uou! Caraca, eles são épicos. Cara, eu tenho medo, um paninho de letal Um pão do sangue, um reto, um agente do caos O mais louco dentre os seres Toda ação sempre é impura Imagina se seus poderes fossem quase a sua loucura Terror, um mundo de causa de dor Mas não é mais teoria Corvem-se alterador Nossa Ó Caralho, que da hora Ô louco, véi Foi checkmate, checkmate É o fim da realidade Realidade Chegaram tarde Sou a nuvem escura que antecede a tempestade Os metos pelas ruas que lembram toda a cidade Eu trouxe um bala Ó, era venenosa Que linda Que linda Nossa Eco-terrorista Eco-terrorista Mas a metamorfose veio pra me libertar Usando a ciência Com aficiência e flores que causam temor E com o beijo mortal entre raízes Focando faço o homem de alimento Pra não é nem pra pegar Querido, a sedução é parte do meu jogo Exalo, feromônios pra te dominar E depois com uma chave Cortar o seu corpo Igual avores que cê mandam Eita Eita Oh, louco Nossa, cara Nossa Eita Eita Sim. Que mora na mente, pura maldade que me alce não. Meu pudizinho até se surpreende. Quando vê mima repudizinho. Eu sou um pouquinho louco, um bocado, um assassino. Vindade, gota, antemão, a Raleck. Eu vou contar uma história pra vocês. Mas não confundam, eu não sou quem tá pensando. Não precisa se preocupar. Você conhece a voz de quem tá falando. Tu conhece, é o VG. Não. Caraca 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 Ficou muito louco esse refrão, cara. Ficou muito louco esse refrão, cara. Eita, bagaceira. Itarra mil grau. Cara, primeiramente, adorei a música, os participantes. Todo mundo mandou muito bem. O beat do Wander e a galera da Edith representou, mano. A Edith está em um patamar avançado. É uma galeraça aí. Parabéns geral que está envolvido nesse som. Nova Team veio pra ficar chegando com tudo, com especial aí, mostrando que não estão de brincadeira. Já lançaram o quê? Logo os vilões da DC. Eles podem fazer outro drop, vilões da Marvel. Pode lançar outro drop, vilões de Boku no Hero. Vilões de Boku no Hero, One Piece. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Meu Boku é One Piece, pô. Dá pra fazer protagonistas. Pega vários protagonistas. Ante-heróis. Verdade. Dá pra fazer tudo. Vários drops de tudo que pode imaginar. E, cara, esse foi só o primeiro, hein? Vai ter um som em cada canal de quem eles representaram nesse som aí. Que a gente vai ouvir, vai trazer aqui em primeira mão também. E, mano, eu acho muito da hora. Olha, o estilo que o Taqueiro canta. Parece que é meio sussurrando, um grave sussurrando. Mano, não dá nem pra imitar, mas é com essa voz assim. Eu chego a dar um arrepio. É como se ele cantasse assim, perto do microfone. Uma gente do caos. Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que o vídeo original está na descrição. Então vão lá conferir. E é isso. Valeu. Tchau. Tchau. Eu matei toda a liga. Sempre soube todas as suas fraquezas. Afinal, eu sempre tive esse plano. Se caso um dia algum membro enlouqueça. O mais engraçado foi o Superman. Só lamento não ter registrado. E o vídeo depois de fazê-lo matar sua família.